You're never gonna make it, you're not good enough, there's a million other people with the same stuff, you really think you're different and you must be kidding, think you're gonna hit it, but you just don't get it, it's impossible, it's not probable, you're responsible, too many... Salve, salve, né rapaziada, começando mais um videozão pra vocês, e hoje trouxemos aí, Saverinho G3, mano, vou falar pra vocês, é a paixão de todo moleque que tem uma Savera, né pai? E eu vou falar pra vocês, a G3, minha opinião, é a mais bonita que tem, você tá doido, qualquer set nesse carro fica louco, mano, não tem como, mas pra vocês verem, nas rodinhas, originalzinho, você tá doido, já vamos conversar com o brabo aqui, fala aí gatão, tranquilo irmão, você apresenta pra rapaziada aí, e vamos falar um pouco do projetinho aqui, que eu vi que tem umas coisinhas diferenciadas no carro, né mano? Não, meu negócio é sempre diferente, o escrito não tá diferente Top, mano, antes da gente falar um pouco do carro, como que foi pra você pegar o carro, qual que foi a história, se já tinha em mente comprar uma Savera? Ah, Savera é sonho de qualquer moleque, né mano? Então, tô... Ah, viram outros carros, aí fiquei uns 7 anos só em conta, não consegui comprar, aí uns 2 anos atrás trampei 2 trampos, acordando, sei lá, 7 horas da manhã, descendo pra praia, pra trampar lá, chegava 7 horas da noite aqui, chegava em casa, tomava um café, um banho, e bora pras entregas até 11 horas, meia noite, 3 horas da manhã Nossa, pra poder lançar a braba, né? De domingo a domingo, aí, porque eu queria pegar e pagar na bucha sem financiamento, sem nada, aí, trabalhei bastante, aí tá aí, aí que faz o garzinho, a gente vai melhorando mesmo Conseguiu comprar a braba, antes da Savera tinha qual? Antes da Savera, eu já tive uns 4, 5 Fusca, já tive um Peugeot 206 Ai, Maria Aí tem o Santana lá também, jogado pra fazer pintura Que é seu também? Que é do meu pai, que eu usava, né? Entendi Então, vocês já vêm dos Arculed, então, né? É, isso aí Aí, ó, vou falar pra vocês, tem um detalhe nesse carro aí, que a gente vai falar um pouco, que é... que veio dos Arculed, né? Que você tava comentando comigo, né, mano? Então, quem... quem teve, vai saber o que a gente vai falar Mas, ó, vamos lá, então vamos falar um pouco do 7 que ela tá montada, suspensão que você tá usando Suspensão ar Suspensão ar Montada na garagem de casa É, garagem de casa Com a ajuda dos amigos, né? Com a ajuda da garagem custo, do Marcão O Marcão da garagem custo sempre presente aí Top demais, irmão, top demais E essa altura que ela tá é a mínima, né? É, essa altura é a mínima, porque não foi feito trabalho nenhum, né? Aham, só colocou a suspensão e baixou É, isso aí Ponta de eixo, nada? Ponta de eixo tem, até Tem, tem na traseira, tá Longarina, feito alguma coisa? Nada, nada Top, mano, top demais Rodinhas, essas rodinhas são originais de qual carro? Você sabe? Eu acho que é de Fox, de Golf Eu acho que é uma... De Golf, eu acho também De Fox e Golf Da hora, mano, da hora Ela parece muito a que saiu no Golf TSI, se não me engano Ela lembra bastante também Que bonita É aro o quê? 14 Aro 14 Pretende jogar uns aro 18 aí Ah, eu acho que umas 17 17 17, que aí dá pra baixar bem também, né? Sem precisar fazer muito trampo Da hora demais, da hora demais E, mano, você já pegou ela, tipo Montada com essas rodas É, veio originalzinha com essas rodas já Entendi, só montou suspensão É Só suspensão, aí botei farol de milha É, isso que a gente vai falar Vamos falar um pouco do que tem aqui na frente dela Você tá usando aqui o quê? Colocou uns ledzão É, o DRL ali Aham O DRL, o led no lugar do pisca O Andy Waze ali no Farol de milha, né? Farol de milha E esse farol de milha é original, tipo assim, original dela Ou você fez alguma adaptação? Não, é esse tipo de moto Então você usou farol de moto Mas aí eu só usei a, tipo, a A lente, né? A carcaça Consegui usar a carcaça do original Pra mim encaixar ele, pra mim ter a regulagem Pra cima, pra baixo Que louco, hein, mano? Que da hora Aí, rapaziada Porque geralmente o que os caras fazem na internet É fazer fixo Aham Mas aí eu usei a carcaça original Pra ele ter E aqui, esse daqui, ele tem, tipo Um, olha, ele é Ele é soltado pra fora, né? É, tipo um projetor, né? Tipo um projetor E ele acende o farol mesmo Ou só fica nessa, desse ledz? Ele acende alto, baixo e estrope É, nada Liga lá pra nós ver Dá pra ligar? Rapaziada, interessante, né, mano? Essa frente da G3 eu acho muito louca, mano Invocada demais Olha lá Pera aí, volta lá de novo Pera aí, deixa eu ver Vai Alto Certo Baixo Certo Estou Aí, fi Poxão nas entregas Top demais, mano Top demais Isso foi você que fez na frente Tudo que eu consigo é o que faço Nas motos, nos carros Tudo é o que faço Não nega que é motoboy aí, ó A gente não tem dinheiro Então tem que pôr a mão na massa Botar a mão na massa Top Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada na interna Se você quiser ir do outro lado lá, mano Mas já vem aqui Tá travado G3, mano G3, que nem eu tava falando G3 é um dos carros que eu acho mais bonito E mais completo, mano Você vê a G4 Ela já saiu com o painel um pouco mais seco, né A não ser a Surf e tal Que tem uns diferenciados A Trackfield, Paratim A G4 não gosta daquele painelzinho Sim, esse que é o problema, né Putz, a G3 O painel da G3 é sensacional, mano Olha isso E tem umas que vem até com airbag, né, mano Tem uns carros que é mais completão Ah, pelo que eu sei Pelo que eu sei, né Posso estar errado Mas a maioria que eu vi é as 2.0, né E daí vem com airbag Vem com... ABS ABS Top demais, mano Top demais Aqui a gente já vê que você tem uma FTzinha, né É Tem alguma maldade no cofre, Paikinho? Ah, é aspirada só Só aspirada Então você tem uma FT só pra comandar Fazer o... Antes do dono que eu peguei Foi turbo já Foi montado o turbo Entendi Mas aí eu já peguei assim, aspiradinha, né Entendi, entendi Não sonho depois, mas pra frente Vai colocar um caracolzinho, né, Vim? Nossa, você vai ficar louco, hein, mano Olha É sonho de qualquer moleque, né Olha E esse painelzão, fundo branco, né, mano É, fundo branco, coisa, tudo Nossa, bonito, hein, mano É Bonito mesmo Colocou ali um multimídia, né Multimídia Coloquei os botãozinhos esses dias Esse daí é de qual carro que é? Ah, eu comprei na Shope, mano É Mas acho que deve ser da G3 mesmo, né Ou não? Não, é De outro carro Mas é fácil de adaptar, né, mano Entendi Que da hora Aqui as capas, né O banco ele é de couro mesmo, embaixo? É de couro É que tava rasgado, meu Entendi Aí colocou as capas Top, mano Aí pintei, fiz a interna tudo, ó De preto Preto, né Pra acompanhar a cor do carro, né Porque tava o cinza em card, né Aham Aí aqui tava cinza Aqui amarelado E aqui tava branco Que eu tinha comprado Entendi Aí já meti preto em tudo Top, mano Top demais Olha o acabamento Você viu, ó O console central do carro E, mano, vamos lá Cilindro Com onde que fica? Bloco, compressor Coloquei tudo aqui atrás Dá pra gente mostrar? Pode puxar aqui? Tudo lá embaixo do carro Ah, tá embaixo do carro, mano Ah, tá Aqui eu não tenho a correria Entendi Mas tá tudo embaixo do carro Nossa Pode ser aqui fora? Então você usa cilindro, compressor Tudo embaixo do carro, mano Tipo, é aqui, assim, ó Nossa E não tem perigo? Antes da bagulha Antes do eixo, né E não tem perigo, mano? Não, ele fica alto, né Caramba, mano Mas a maioria, eu acho, não usa, né Debaixo do carro Top, mano Pra não ficar aquele A coisa dentro Ou perder espaço aqui Que top, mano E vamos lá Vi que você tem um somzinho aí Pra fazer uma bagunça, né Que eu vou falar pra você Saveiro sem som É carro de frete Eu vou falar pra vocês aí É um frete ali, ó Logo uma motoca Top, mano Que que você tá usando de som aí? O som, por enquanto Só tá esse funcionando Porque eu só tô com o módulo pequenininho Certo Mas aí, colocando o módulo maior Vai colocar as três Aí eu toco os três pra tocar Aí é o SDS E duas cornetinhas da Eros E vão embora E esse esfalante é o quê? É quinze? É de quinze Qual, qual Quantos arremessos? É mil trezentos e cinquenta Dá pra fazer um barulho, não? É Cê tá doido Eu tinha Antes eu tinha uma parati Montei uma parati rosa Montei uma parati rosa Aí tinha dois Aí a caixa era maior Tudo Pô A hora que batia Parecia que tinha alguém chutando A tampa do porta-mala Você colocava o celular no teto O celular pulava no teto Cê é louco, filho É, bagaçada Bom, vamos lá A rapaz já deve estar se perguntando O que que você fez aqui, pai É isso aí Foi o que eu falei pra vocês Do toque de fusca Não, nunca esquece, né? Vamos lá Explica pra rapaziada O que que você fez aí? Eu queria colocar aquele vidrinho aqui no meio, né? Sim Só que usado Você vai pagar aí uns 800 mil reais Só que a borracha você não acha Nem em concessionária, nada Que borrachinha é daquele Sim, sim Tem que adaptar, né? Aí beleza Aí conversando com o meu tio Eu queria bolar um Fazer um vidro Sei Ó, que você não faz tipo de fusca Aí foi isso aí Basculate, né? É, arranquei fora E meti E é difícil, pai, fazer isso aí, não? É nada É nada Você faz o quê? Faz os furos na lateral? É, com uma dobradinha assim aqui Sei O certo é mandar fazer outro vidro, né? Um pouquinho menor e tal Sim Pra encaixar certinho aí Mas e fazer furadinho já Precisa fazer parafusado, né? Sim Mas aí como nós estava na correria Aí fiz um tipo um uzinho colado aqui Sim Pra dobradinha Aí aqui tudo colado também E tá aí Aí eu solto aqui Eu consigo regular a altura dela E verda de boa Não entra água, nada Se quiser embaçado assim Esse Senai faz O Senai faz a diferença na vida, tá vendo? Nem o Fusca O Fusca que eu tinha Eu fiz inteiro Fiz tudo também Eu tinha Eu queria até o solar Aí beleza Fiquei adiando, adiando, adiando Até que um dia Chegou um dia Eu peguei, meti corte Aí depois eu fui correr atrás dos bagulhos Pra mim fazer a vedação A capota Sei Mas aí fiz Aí o Fusca também Era suspensão ar Fiz do zero Fiquei carroceria Fiz um monte de tramp O negócio negativava Tudo em conta Tudo em conta Que era confusão Porque a dianteira Eu colocava um toco de 3,5 Sei E atrás um toco de 5 centímetros Bagulho Ia pros encontros Ficava alto lá Chegava na medição Socava Era confusão na série Brabo Você tá doido Olha o golfão Brabo Paizão Vamos mostrar o cofre da criança Tem muita coisa Tem muita coisa pra fazer Muita mais também Meteu o amortecisorzão de capô Já veio com ela Já veio com ela Que da hora E qual que é o segredo Você manda pra fazer isso aí Se você for ver É simples É que ele fez Na verdade Eu vejo muito Os caras faziam ao contrário Faziam daqui pra lá Ele fez de lá pra cá Aí eu tava vendo na internet Tem uns kitzinhos Que você compra já Com esse terminalzinho Então você só parafusa Num lugar Parafusa no outro E já era Um só já consegue Levantar a tampa de boa Motorzão a pé né filho Tem que ter Não adianta Pelo que o cara me falou Tem cabeçote feito Tenho coisa O câmbio é dente reto Então na quinta Você escuta um barulhinho Tipo de ré Sei Sei É que é forjado Parece que é forjado Que da hora mano Deixa eu te perguntar Essa daqui ela tem ar-condicionado Direção Ela é completa Só que quando Eu acho que quando montaram O kit turbo Arrancaram o compressor Então não tem ar Mas tem retrovisor elétrico Vida elétrica Trava Caramba Então ela é a completaça Só falta o compressor Para fazer o ar funcionar Que top mano Que top Da hora demais Aí você vê aqui ó Que provavelmente Vinha a turbina né Aí fizeram o cortinho Fizeram o cortezinho Aqui pra vir a turbina Aqui ó Então quando O compressor do ar Ele fica desse lado Você não consegue Colocar a turbina É verdade É agora tem né O coletor Para você usar Com direção Sim Sim Agora tem Acho que não sei Se na época não tinha O cara não quis cor Top demais mano FG3 é G3 Não adianta mano É linda Essa máscara negra Já veio nele já Já veio nela Que da hora mano A única coisa que eu fiz Foi cor do RL Sim E o ledzinho vermelho lá Que eu consegui Mular de cor né No controlinho Isso é embaçado Vem mano Que da hora Mas você acha que A gente esqueceu De algum detalhe Do carro mano Ah eu acho que Por enquanto é isso aí Rapaziada Desculpa um pouco o barulho A gente tá num evento Aqui ó Rapaziada Tudo aqui desse lado Aqui Pessoal fazendo Um pastelzinho ali E a gente viu a G3 Falando não mano A gente tem que gravar Que é um negócio Meio exclusivo aí Pra vocês Aquele vidrinho ali Diferenciado mano Que top mano A intenção Era talvez Pôr um vidro elétrico Atrás Fazer ele abaixar Mas aí o vidro O vidro fica escondido Você não vê o vidro Ficou da hora Ficou legal Que top Vamos dar uma 360 na brava aqui Ah Aqui você colocou Já veio nela Ou esse farol Essa lanterna da G4 Você colocou Eu coloquei o da G4 Porque eu acho mais bonitinho O outro era O original dela Era só duas cores Sim Top mano Para-choque O original dela Aí pintei os emblemas De preto Fazer tudo blackzão Top demais Fazer um certo Que ele esqueceu De alguma coisa Eu acho que agora é só isso Só não Tudo isso Logo mais atualizações Devagarzinho A gente vai melhorando Top demais Irmão Obrigado Valeu pela atenção Poder mostrar esse projeto Para o rapaziada Projeto exclusivo Porque a gente não vê isso aqui Todo dia Aí ó Vidro vasculante No assaveiro G3 Vou falar para vocês Essa é a novidade E mostrar para vocês Um pouco desse carro Que eu acho maravilhoso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Curte, comenta, compartilha Deixa aquele like Para fortalecer a gente E bora para mais vídeos De carro baixo Que aqui é o que mais tem Tamo junto Fui Você nunca vai conseguir Você não vai conseguir Você não vai conseguir Você não vai conseguir Você não vai conseguir Você tem milhões de outras pessoas Com a mesma coisa Você realmente acha que você é diferente E você deve ter que ir E você acha que você não vai conseguir Mas você não vai conseguir Isso é impossível Isso não é provável Você é responsável Too many E você não vai conseguir